E aí gente, tudo bem com vocês? Eu mais uma vez aqui no meu estúdio móvel, parei o carro aqui, já tô indo pra casa pra poder falar com vocês sobre os assuntos do Palmeiras e principalmente o mercado da bola, depois a gente fala mas principalmente uma reflexão sobre essa situação do Navarro permanecer no Palmeiras e o Merentiel sair do Palmeiras ontem nós trouxemos o vídeo aí, o vídeo pegou uma visualização até bacana e a galera respondeu bastante sobre esse vídeo aí inclusive nos grupos do WhatsApp e tal, e hoje surge bastante gente falando, inclusive ontem já começou, sobre o Navarro jogar no meio de campo é um jogador que não tem a técnica de jogar nem na frente, ele não consegue nem fazer a parede direito muitas vezes no Botafogo eu vi ele tentando buscar jogo, não vejo tanta qualidade nele assim muitos dizem que ele joga fora de sua posição, não acho, não vejo essa análise correta via muito ele jogando basicamente semelhante no que ele, as vezes que ele teve a oportunidade de jogar no Palmeiras não igual, mas semelhante, muitas vezes ele recuava um pouco mais, sim, ele recuava, mas ele não jogava como um meio de campo realmente eu tô vendo que esse plano aí do Palmeiras é basicamente o mesmo plano que tiveram com o Felipe Melo na zaga, o Luxemburgo teve aquela ideia de jogar o Felipe Melo na zaga e a galera abraçou, né, na época porque o Felipe Melo tem uma certa qualidade, o Felipe Melo jogou primeiramente como centroavante quando ele iniciou sua carreira no Flamengo, depois recuou pro meio de campo, depois foi pra volância um pouco mais atrás e ele jogar como um zagueiro, ele tem qualidade, poderia ter dado certo mas o Navarro no meio de campo, cara, eu não vejo qualidade nenhuma nesse jogador pra ele jogar no meio de campo é um jogador lento, na minha opinião, ele não vai ter essa mobilidade pra poder taticamente falando, eu sei que não é aquele meio de campo armador, eu sei que não é aquele meio de campo articulador é uma outra estratégia de meio de campo, isso daí a gente sabe mas eu não vejo um certo cacoete até mesmo pra ele abastecer o ataque diante ao meio de campo porém, muitos acham que vai dar certo, outros criticam, eu acredito que a maioria tá criticando essa ideia do Abel e os planos do Abel até hoje deu certo, eu tô em dúvida que esse plano possa dar certo na verdade eu tô em dúvida que esse plano seja verdade do Navarro ficar pra jogar no meio de campo, sinceramente eu ainda tenho as minhas dúvidas se isso é verdade eu acho que ele não teve mercado, ninguém quis contratá-lo e se quiseram, quiseram um valor muito baixo e é exatamente por isso que o Palmeiras tá tentando valorizar o seu passe dizendo que ele tem qualidade até pra jogar no meio de campo pra poder se livrar desse jogador não é possível, eu não consigo acreditar que a comissão técnica do Palmeiras consegue é... consegue é... entender uma certa qualidade pra que o cara joga no meio de campo sinceramente, cara não dá pra... isso daí não pode ser verdade isso é uma piada só pode ser piada, cara mas eu queria a sua opinião o vídeo de ontem sobre o Menentiel sobre o Navarro, muita gente me criticou aqui eu vi que a galera me arrebentou mas eu quero saber a sua opinião o que você acha? você acha que o Navarro tem essa qualidade pra poder jogar até um pouco mais no meio de campo? é... e... vocês acham que essa atitude, esse plano do Abel com outros planos que já deram certo você acha que esse vai dar certo? fica aí a opinião do torcedor palmeirense pra hoje depois a gente vai voltar aí com um vídeo do mercado da bola e aí Abel? esse seu plano aí vai dar certo? tomara que não seja um dos planos infalíveis do Cebolinha pra tentar roubar o coelho da Mônica um abraço a todos boa noite e aí e aí e aí e aí